No grupo, o pai aprendeu mais direitos da gente quando tem rancenese. Mas era tanta informação, e o pai que não sabia ler muita palavra ficava perdido. Aí eu ajudei ele a conhecer melhor a leitura, e a gente juntou tudo o que precisava para ir atrás dos direitos numa pasta. A gente viu que para se cuidar tem que se organizar. O grupo salvou o pai. Ele que fugia de conversa por vergonha de saber pouca palavra, até começou a falar mais depois que viu um monte de gente que sentia a mesma coisa que ele. Aprendeu a cuidar melhor do corpo, e quanto mais aprendia, mais o medo sumia. Até lembrou das coisas que ele gostava de fazer antes de ser cortador de cana.